Tem vários assuntos importantes, o inclusive que vai gerar muitas análises e você em casa também faz a sua reflexão. O governo federal vai editar uma portaria impondo novas regras para as ações policiais e de todos os guardas civis do país. Dentre essas exigências, o Planalto pretende restringir o uso de armas de fogo nas ocorrências, definindo o emprego desses armamentos como o último recurso e exigindo justificativa em caso de uso excepcional de algemas. Esse texto a ser publicado vai atualizar as diretrizes previstas em uma portaria do ano de 2010. E segundo técnicos do governo, o objetivo é reduzir as mortes em ações policiais. Cada estado que não siga essas normas do Planalto poderá deixar de receber verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, eu li muitos artigos, mas eu praticamente acordei vendo um vídeo publicado pelo delegado Palumbo criticando muitos dos pontos que devem estar nessa portaria. Mas o objetivo do Ministério da Justiça deve ser definir protocolos claros, porque na visão do governo, isso poderá diminuir o que o Mota detesta, aquela expressão, né? Diminuir a letalidade policial. É, o problema do Brasil deve ser esse, Caniato. O problema da violência no Brasil deve ser a letalidade policial na cabeça dessas pessoas que tomam essas iniciativas e defendem esse tipo de ideia estapafúrdia. Olha, eu não sou advogado, eu não sou especialista em segurança pública e talvez o que eu vá dizer seja aqui seja desmentido pelo Mota, que conhece profundamente o assunto. Eu falo simplesmente como um cidadão acuado. Eu falo simplesmente como alguém que tem medo de sair às ruas. Eu falo simplesmente como um pai que se preocupa por onde meus filhos vão andar, que não fica tranquilo quando meus filhos saem para ir tomar um sorvete na esquina de uma rua de São Paulo. O que eu estou vendo é se repetir a cena que nós vimos quando aquele delegado foi assassinado por um marginal que saiu quatro vezes da cadeia e ele, esse marginal, sem nenhum protocolo, pegou uma arma e matou um delegado de polícia. E isso se repete diariamente. Diariamente, até que a gente possa somar todos os anos, como bem lembrou o Dávila, 43 mil assassinatos no Brasil. Mas o problema é a letalidade policial. Ai, 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 policial, seu malvadinho, não pode usar arma, não! Vai ter que pedir por favor, vai ter que falar da licença, vai ter que ser educadinho, porque senão eu vou ficar de olho em você e vou te denunciar na corrigidoria. E você que se vire para contratar um advogado para se defender, porque senão você vai ser processado por abuso, seu trouxa, porque é isso que está acontecendo. Estão colocando os policiais ainda mais na posição de trouxas. Sabe como é que reduz a letalidade policial? Investindo na polícia. Sabe como é que reduz a letalidade policial? Tendo uma polícia tão forte que os marginais têm medo dela. Sabe como se reduz a letalidade policial? É mostrando para os jovens que se entrar pelo caminho do crime, vai acabar morto ou na cadeia. O que a gente está precisando é se inspirar em El Salvador, porque a situação do Brasil é mais grave do que era El Salvador. Nós precisamos de mais polícia, nós precisamos de mais arma nas mãos da polícia, nós precisamos de mais treinamento, nós precisamos de mais cadeia, nós precisamos do sistema penal mais rápido, nós precisamos acabar com o Saidinha, acabar com a audiência de custódia. E aí sim, talvez assim, se tivermos governantes corajosos, a gente consiga terminar ou acabar ou diminuir a letalidade policial, porque aí o crime é que vai ter diminuído muito. Mota, essa proposta ainda está sendo discutida no Ministério da Justiça, ou seja, tramitação interna, algumas informações já foram divulgadas ou vazadas, mas essa proposta deve definir o emprego de armas de fogo apenas como último recurso. Vai limitar circunstâncias em que alguém pode ser revistado e ainda vai exigir uma justificativa por escrito em caso de uso excepcional de algemas. Mota, fica parecendo que eu estou lendo uma medida que vai ser instituída na Islândia, na Áustria, em Singapura, mas espera aí, a gente está falando do Brasil, né? Isso, Caniato, nada mais é do que a progressão natural da DPF 635. Eu sempre digo aqui, o Rio de Janeiro é o laboratório onde as coisas são testadas. Se colar, vamos então implantar em todo o Brasil. Os burocratas de Brasília querem dizer como a polícia deve se comportar. Quem fala muito bem sobre isso é o economista americano Thomas Sowell. Ele analisa esse fenômeno do burocrata no seu gabinete com ar refrigerado, uma pessoa que provavelmente nunca pegou numa arma, nunca prendeu um bandido, nunca fez uma investigação, mas tem o poder de ditar como a polícia tem que se comportar. A chance disso dar certo é zero. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Deixa eu tentar adivinhar algumas das novas regras. Quem sabe, antes de prender o criminoso, o policial vai ter que pedir a permissão dele. Senhor criminoso, o senhor gostaria de ser preso hoje? O criminoso não vai mais ser levado na viatura, que absurdo. É, pega um carro de aplicativo para acompanhar o criminoso. Todo criminoso preso vai ter direito a casaquinho e cafezinho. Agora, que segundo o próprio Ministério da Justiça, 50% dos criminosos são soltos na audiência de custódia, vamos elevar essa meta. Por que não soltar 90% logo na audiência de custódia? Quem sabe, Caniato, o criminoso, de acordo com essas novas regras, não vai ter direito de levar com ele para a cadeia até 40 gramas daquela erva maldita. Quem sabe o policial, a partir de agora, só vai poder atirar no bandido depois que o bandido atirar no policial e acertar. Eu estou aqui fazendo ironia, mas a vida real é muito mais irônica do que eu. Tem uma decisão de uma Câmara Criminal, não vou dizer qual é o Estado, que disse que se o criminoso atira na polícia, mas não faz mira, isso não é considerado tentativa de homicídio. E nós noticiamos ontem aqui um mutirão da Justiça, mas não é mutirão para diminuir a criminalidade e prender mais bandidos, é mutirão para soltar criminosos. Então, eu só posso concluir o meu comentário com um eslogan que deveria ser adotado por todos que estão envolvidos nesse projeto. Brasil, país da impunidade. Estamos repercutindo a informação, a notícia que o governo federal deve, muito em breve, editar uma nova regra sobre abordagens policiais a suspeitos, uso de armamento por parte das forças policiais e também as guardas civis, além do uso de algemas. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a essa medida, que muito em breve deverá ser sancionada ou apresentada? Criato, eu concordo com você. Essa é uma medida para a Islândia, para a Suíça, mas não para o Brasil. O Brasil vive uma guerra civil hoje. Uma guerra civil onde morrem 43 mil pessoas. Uma guerra civil onde o crime organizado cada vez mais adentra não só ao crime, mas outras atividades econômicas, sociais e políticas, elegendo pessoas, bancando candidaturas. O Brasil vive uma realidade em que qualquer coisa para diminuir o poder da polícia é, na verdade, favorecer o crime organizado e o bandido. Essas medidas mostram um total descolamento da realidade dos formuladores de política pública no Brasil. Política pública bem feita é baseada em dado e evidência, e não em ideologia política. Política pública bem feita é replicar os exemplos dos estados que estão conseguindo reduzir a criminalidade e o número de homicídios, como Goiás, como São Paulo. Nenhum deles está adentrando o caminho dessas novas diretrizes de política pública. Por isso, ou nós vamos ter política pública baseada em dado e em evidência, e esse dado e evidência reflete a realidade, ou nós vamos ter apenas ideologia. E ideologia é aumentar o número de homicídios, é aumentar a insegurança no país, e é abrir uma grande avenida de prosperidade para o crime organizado. Agora, Beraldo, dinheiro acaba ditando muitas das medidas que são tomadas pelos governantes, né? Quando o Estado sinaliza que, caso o Estado não siga a determinação, a cartilha, e deixa de receber a tal cota do Fundo Nacional de Segurança Pública, mesmo sem querer, o cara acaba colocando uma faca no pescoço do governador, que já enfrenta problemas fiscais gravíssimos, e vê naquele recurso uma maneira de você conseguir incrementar a polícia do seu Estado. Talvez não seja o caso de São Paulo e de outros Estados mais ricos, mas talvez aqueles que enfrentam problemas fiscais sérios, talvez acabem deixando de lado sua agenda prometida em uma campanha, e acabem seguindo a determinação do governo federal. Como lidar com uma proposta como essa? Keneto, eu garanto a você que se nós formos a esses Estados, que vivem de pires na mão, na confiança de que quanto pior eles forem, mais dinheiro eles recebem do governo federal, eu tenho certeza que teremos nesses Estados uma imensa sensação de insegurança. Podemos conversar com os habitantes para saber se a segurança tem melhorado ou piorado. Aliás, alguns Estados, onde o índice de criminalidade é bastante alto, têm remuneração das polícias maior do que São Paulo, por exemplo. Mas o que acontece é sempre uma política de agradar para ter voto. Porque dar salário alto, ou nem alto, porque nunca é alto no Brasil, o salário da polícia no Brasil, em geral, é muito baixo. Mesmo naqueles Estados que pagam melhor do que a média. Só que simplesmente pagar um salário melhor não significa investir na polícia. A polícia, além de um salário decente, precisa ter instrumentos para trabalhar. Precisa ter uma estrutura que permita ter inteligência, que permita ter o apoio do Ministério Público e do Judiciário por intermédio do seu governador. Mas você acha que os governadores estão afim de fazer isso? Não. Porque esses Estados, em geral, se você olhar com lupa, você vai ver toda a sorte de desvio e favorecimento com o uso de dinheiro público. Então, Caniato, se tem governador com medinho de que não vou ganhar o dinheirinho que vai vir do Fundo de Segurança Pública, ele não merece sentar na cadeira de governador, seja de que Estado for. Esse país em guerra civil chamado Brasil exige pessoas de coragem que deixem de fazer qualquer outra coisa, mas atuem para conter a violência, porque é essa violência que tira o futuro de qualquer Estado, de qualquer população, de qualquer Estado. As crianças, não adianta você ter escola se as crianças estão ali vivendo num ambiente onde a criminalidade foi normalizada. Porque é isso que vai determinar o futuro delas. Então, se não tiver coragem, se não for alguém, como o governador Caiado, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, alguém que vai de peito aberto para cima da bandidagem, esqueça. Vai ficar com discursinho e a população continuará refém dos criminosos. Essa é a realidade brasileira hoje. Estamos repercutindo as novas regras que deverão ser editadas pelo governo federal, que devem tratar sobre abordagens policiais a suspeitos, uso de armas, até uso de algemas. Agora, Mota, foi legal, há pouco, você ter citado para o nosso público a sua experiência na área de segurança pública no governo do Rio de Janeiro, em uma outra administração, porque eu fico pensando como um gestor público deve lidar com uma proposta como essa que condiciona a concessão do recurso ao aceite de uma proposta como essa. Caniato, essa, na minha opinião, não é uma questão de gestão. Essa é uma questão ideológica. O que nós estamos vendo é o avanço da pauta ideológica que defende a visão de que o criminoso é um pobre e coitado e a culpa é da sociedade. Esse pensamento é uma árvore envenenada que dá muitos frutos. Tem o fruto do desencarceramento, um trabalho feito ativamente, para se soltar preso sob qualquer desculpa. Arranja uma desculpa e solta ele. Ah, tem pandemia. Então vamos soltar os presos. Todo mundo preso em casa, mas os criminosos que estavam presos foram soltos. Se você conseguir encontrar alguma lógica nessa decisão, me explique. A DPF 635, para não atrapalhar o combate à pandemia, como assim? Para não atrapalhar o combate à pandemia, você tira a polícia das comunidades. É, a pandemia já acabou há muito tempo, a DPF 635 continua valendo. Regras novas para a polícia, regras para impedir o uso de algemas. Eu conheço vários casos de policiais que foram mortos por bandidos, que não estavam algemados, pegaram a arma do policial e atiraram e mataram o policial. Então, o que está por trás disso é essa agenda ideológica, que usa todo e qualquer instrumento. a gente fala aqui sobre a audiência de custódia todos os dias. É inacreditável. Você vê uma autoridade dizendo com orgulho, orgulho, que 50% dos criminosos presos em flagrante pela polícia foram soltos na audiência de custódia. como é que se pode ter orgulho de uma coisa dessas? Como é que pode um governo trabalhar para manter um dispositivo como a saidinha depois, um dispositivo ilógico, imoral, que atenta contra os nossos direitos fundamentais e que teve uma lei aprovada no Congresso acabando com ela? Isso, Caniato, o resumo disso, dessas novas regras, é a desmoralização da atividade policial. Você trata o policial como se ele fosse um idiota, incompetente, mal intencionado. Você pendura uma câmera no pescoço dele, você cria todo tipo de restrição para o trabalho dele. Toda vez que o policial acertar, você não menciona o acerto. Na hora que ele errar, você coloca na primeira página e repercute isso ao infinito. Onde esse processo vai dar? Eu pergunto. Não é preciso muita imaginação para perceber. Vai chegar um tempo em que ninguém mais vai querer ser policial. Você vai ser policial para quê? Para você virar a próxima vítima? Para você ter que decidir se você vai para as manchetes do jornal, para o cemitério ou para a cadeia? Me espanta. não sei se já houve alguma manifestação do congresso, mas essa é a hora do congresso se posicionar. Eu quero ver o congresso abrir uma frente de redução da letalidade judicial. Aquela letalidade que é causada pelo criminoso que deveria estar preso, mas foi solto pelas leis absurdas e por uma jurisprudência sem qualquer sentido. Esse é o caminho. Ou então a gente vai ter que continuar esperando o dia em que vai surgir aqui um Naíbe Buqueiro. Você, Davila, se determinado governador não quiser abraçar essa agenda ideológica, ok, talvez faça isso, mas não receberá o recurso. Não acho que essa é aquela lei que vai pegar, porque é uma lei que não tem a ver com a realidade. Aliás, a lei que deveria ter pego foi justamente o fim da saídinha, que não vem sendo respeitada pela justiça brasileira. Uma lei que limita a utilização de armas pela polícia de algemas não faz o menor sentido em relação à realidade. E aí, Caniato, toda lei que não condiz com a realidade ela é simplesmente ignorada. É a tal da lei que não pega. Por isso, eu entendo que os governadores precisam se mobilizar para defender a soberania dos estados para lidar com políticas públicas de segurança. Nós precisamos mobilizar o Congresso Nacional para não deixar esta aberração passar, porque, no fundo, todos nós somos vítimas do crime organizado. Todos nós somos vítimas de assalto, furto, violência. Muitos de nós são vítimas de homicídios. Por isso, isso não tem a ver com o desejo da sociedade, tem a ver com o desejo de especialistas que não olham para os dados e evidências. Está na hora do Congresso Nacional e dos governos estaduais lutarem para proteger a população e defender o cidadão de bem da violência que já se transformou numa epidemia neste país há muito tempo. Pois é, o Mota mencionou o posicionamento de parlamentares, só para fechar, viu, Mota, o Alberto Fraga, deputado federal do PL, eleito pelo Distrito Federal, disse o seguinte, eu vou abrir aspas, é falta de ter o que fazer por incompetência, o policial hoje não pode trabalhar e o governo quer agir como se o Brasil fosse um país sem violência. É um desserviço e vamos reagir a mais esse absurdo, ele integra a chamada bancada da segurança pública no Congresso Nacional. a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, a gente está repercutindo nessa reportagem que foi publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo.